Virgin God is such a stupid name Ok, eu acordei, eu evite essa empresa do Final Fantasy Do Chicago Do Chicago Canas, man Três mil e cinquenta dentro do Subaru Eu com cinquenta vou estar aposentado Eu ligo o jornal, mano, o tempo me deparo Metas daquilo é matar o Bolsonaro Quero que eu nasci, me sinto igual crush Sabe o pai de tipo, bici, por rush Vermelho no rosto, meu sangue não blush Fome de cash, eu preciso de um leite E ela sabe que é linda igual cê no Saturno RPG, mano, eu espero seu dono Mano, cê sabe que eu tô bem Como que eu faço isso tudo? Já acredito aí, eu me sinto no tono Se eu pegar com um monte, a gente te morre Só me falece, mano, é quem? Juro que eu não sei, não sei que eu vim do futuro Ainda tenho meu Jaguar Na cidade da terra, isso nunca foi novela Eles marcaram meu Eva É feito uma tela Tô no abraço de vapor, amém E segue vendido e cintura bem Só tô vingando e fazendo rampage Tô nesses manos querendo me ver C2H4 cobrindo meu rosto Isso tá não passando, eu não quero de novo Sozinho no espaço, sem atrás de gizão Tá cansando minha mente, ninguém me confou Se eu sou eu, eu não quero acordar Tá tudo bem, só tiver que chorar Esse cara não vai roubar o meu lugar Prodentorado, não quero me achar Temos 50 dentro do Subaru Eu com 50, vou tá aposentado Quando eu ligo o jornal, mano, que eu me deparo Meta se taquilo e matou o Bolsonaro Quebra nasce, eu me sinto igual crush Salve o pai de hipo, bici pro rush O vermelho no rosto, meu sangue não blush Se é fome de cash, eu preciso de um leite E ela sabe que é linda, igual cê não se atona R.P.G., mano, eu espero seu dono Mano, cê sabe que eu tô bem Supernova, gang, como que eu faço isso tudo? Já acredita e eu me sinto noturno Sempre igual com o meu dia, a gente morre Só me falece, mano, é quem? Juro que eu não sei, eu sei que eu vim do futuro Isso é supernova, comédia Tchau